Pessoal, perder a barriga significa ter o máximo da estética no seu físico. Você pode estar com os braços fortes, você pode estar com as pernas fortes, você pode ter até um peitoral. Se você tiver barrigudo, esquece, ninguém está olhando os seus braços. Ninguém está olhando suas pernas. Mocinha, você pode ter aquele bumbum avantajado. Eu sei, você passa na rua e os homens ficam ali, de rabo de olho. Mas, mas, mas... É sem barriga que a roupa vai encaixar bem. É sem barriga que você vai ficar muito estética. É sem barriga que as suas amigas vão olhar e vão dizer Desgramada, o que ela está fazendo? Aquela menina está com um corpo muito bonito. Deus me livre, mas quem me dera se eu tivesse aquela barriguinha? Perder barriga necessita algumas manobras muito importantes. Pessoal, eu não vou falar aqui sobre uma dieta específica. A dieta... Não, não. Nós já conversamos sobre isso e conversaremos muito mais. O que eu vou passar são técnicas e manobras que ajudam muito a reduzir o volume da barriga. Ou seja, essa barriga vai voltar. Primeiro ponto. Substitua alimentos refinados e industrializados por integrais e frutas. Eu sei. Você sabe que esses alimentos não fazem bem. Mas eu vou explicar como realizar essa substituição. Sabe aquele biscoitinho fit que você come? É fit. Eu sei. Você sabe que isso é um dos outros 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 Obrigado.